Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Ergante à noite, clandestino À luz do dia, à felicidade Que o novo sol vai nascendo em nossas vozes Vai nascendo um novo rio à liberdade Que o novo sol vai nascendo em nossas vozes Vai nascendo um novo rio à liberdade Avante Camarada Avante Junta a tua nossa voz Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Serrem os punhos companheiros Já vai tomando a muralha Libertemos-nos em demoros companheiros Ambas morrerá os supremos da batalha Libertemos-nos em demoros companheiros Ambas morrerá os supremos da batalha Avante Camarada Avante Camarada Junta a tua nossa voz Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Para um novo alvorecer Junta-te a nós companheira Que comigo vais levar a cada canto Candelar Candelar A nossa rubra é bandeira Que comigo vais levar a cada canto Candelar A nossa rubra é bandeira Avante Camarada Avante Junta a tua a nossa voz Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Avante Camarada Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós